E aí, Valência, anotou tudo direitinho aí? Cadê a minha amiga? Amiga, lembrei que foi comido, peraí. Menina, é porque a gente vai tanta receita, tanta receita, que daqui a pouco a cabeça fica como? A gente tá aqui pervilhando de tudo que a gente aprendeu hoje, sabe? Eu fiquei encantada com o caldo que eu aprendi. E aí, pessoal da Arte Blitz? Oi, gente! Eu queria saber como é que tá esse início aí desses dois cozinheiros, o que a gente pode esperar aí? Fala um pouquinho. Ah, muitas expectativas, né? Acho que aqui ninguém é chefe, a gente tá num momento de tá conhecendo o espaço, conhecendo os nossos companheiros aqui. Algum de vocês já tem uma intimidade com a cozinha? Olha, se você virar um pouquinho o eixo da sua câmera pra direita, Ah, não, não sei. É, tá ali fingindo que não é com ela. Acho que a gente tem que tirar um sal grosso, porque pra cá é ruim isso. Eu descobri hoje que eu não sei nem cortar tempero. Mas vocês dois aí, sabe? Não, não. Não é especialidade que você sabe? A gente engana. Eu faço quase, porque o caldo que fazia há muito tempo. E a minha avó, quando ela ensinou a gente a cozinhar, ela dizia o seguinte, O peso da faca pra fazer isso, pra cortar a espessura da lâmina é diferente. Se você tem uma faca mais leve, você não consegue fazer isso. Eu não sabia cortar desse jeito. Mas ela é importante. Aprendeu tudo, Xande? Papá, né? Aprendi porque eu prestei atenção em tudo e anotei. A gente tem a oportunidade de anotar tudo anotado aqui. Que é o lance que eu tava mais interessado. Como cortar. Como cortar o tomate, como cortar a cebola. Isso que ela ensinou, olha só. Ela ensinou que quando você tem uma tábua que adere, tudo bem. Mas você bota um paninho embaixo da tábua que ela agarra mesmo. Aí você vai cortar uma coisa, você faz isso, ó. Ó, ó, ó. É a faca quem corta. Aí você tá com a faca na mão. Aí lembrou que tem uma coisa no fogo? Ou você tem que ir com a faca aqui, ó. Junto do corpo. Pra não correr risco. Minha relação com a cozinha é de sofrer muito bullying. Porque todo mundo me sacaneia bastante. Meus amigos, minha família. E depois que eu... Depois dos 30 anos que eu tive vontade de aprender a fazer as minhas comidas. Eu gostei. Adquiri um gosto de cozinhar. E aí eu colo na minha irmã, que a minha irmã cozinha desde 12 anos de idade. Então ela me ensina bastante. Mas eu tenho, assim, é muito difícil pra mim cozinhar. Eu quebro muita coisa. Eu sou um pouco barulhenta. Minha irmã diz assim, que sabe que eu tô na cozinha, pela quantidade de coisa que vai caindo. O que a gente pode esperar da Carol Sheppard? Ai meu Deus, desastre. Sinceramente, hoje eu sou bem desastrada na cozinha. Mas eu amo cozinhar, mesmo não sabendo. Assim, os três pratos que eu faço, eu acho que as pessoas gostam. Bife milanesa, estrogonofe, macarrão. Esses eu sou craque. Agora, fora isso, eu não sei fazer absolutamente nada. Mas eu sou dedicada, determinada. Eu tenho fé. Eu gosto de cozinha. Eu quero ganhar. Não sou competitiva, mas eu sou competitiva comigo mesma. Entre os meus amigos eu sou super de boa. Eu tô muito esperançosa. Eu tô super feliz com essa primeira aula, sabe? De aprender coisas novas, de poder proporcionar. Porque eu acho que a comida, ela socializa, né? Você traz a sua família, os seus amigos dentro de casa. As pessoas começam a conversar. Enfim, você serve um prato. Isso que eu acho bacana. Mas eu ainda não tive essa oportunidade. Porque os meus amigos já estão de saco cheio do meu bife milanesa, do meu macarrão. Entendeu? Então eu tenho que variar um pouquinho. E é por isso que eu tô aqui. Pra aprender, pra me divertir, pra curtir. E quem sabe pra ganhar. Tô adorando porque eu sou um curioso na cozinha. Eu gosto de me arriscar. E a oportunidade de aprender aqui com esses chefes. Que a gente vai ter a oportunidade de conviver. De ter algumas aulas, né? E além do espírito competitivo, claro. Porque eu tô muito afim de ganhar essa prova, né? Mas assim, comida pra mim é um exercício. É um exercício de afetividade. Então fazer parte desse quadro, dessa competição. Vai ser uma forma de me aprimorar. E expandir o amor que eu tenho pela cozinha. E com o que essa cozinha pode proporcionar felicidade pras pessoas. Pelo menos as que frequentam a minha casa. Se você se punida, de repente vai receber alguém em casa. Eu falei, é... A gente, tipo assim, é um purê. Eu sei fazer um purê de batata. Sei. Mas no caso, eu já vou pegar o purê de batata. Eu vou pegar o feijão, o arroz. Eu vou botar tudo junto. O pratão de pedreiro mesmo. Pra galera comer. E a galera vai comer assim. Só que aqui as comidas são mais ofiscadas. Aquelas coisas de pouquinho aqui e pouquinho ali. Né? Então assim, de... Enfeitar. Né? Saber... Juntar uma coisa com a outra. Então é só pra saborear. Então eu falei assim pra Solange a terra. Menina, eu não posso ter esse sujeito não. Porque eu tô com fome, eu quero comer. Eu vou pagar um dinheirão pra comer pouco. Mas é pra saborear. Pra saborear, eu vou saborear bem. Porque não adianta. Eu vou pagar um dinheirão pra sair com fome. Pra comer um burgu ali na esquina. Eu acho que é um burguinho. Sempre um prazer enorme. Algum prato que o Nando faça especial? Olha. Tem o tempero do Nando. O prato especial eu vou deixar pra aprender aqui. Porque eu tô ao lado de super chefes. Hoje eu tô saindo daqui com uma cabeça cheia de informações. Vou pra casa digerir esse processo todo. Porque eu já vi que tem gente aí que já traz muita bagagem de casa. E eu como sou novato, vou correr atrás do prejuízo e me preparar pra fazer bonito pra vocês. Essa é uma franquia de quiosque de pastéis. Mas que eu de imediato disse não. Porque primeiro que Dona Jura é uma marca global. E personagem da glória. O que é meu ali é o Né Brinquedo não. E a música. Mas o personagem não é meu. Então jamais poderia usar tanto o nome quanto a figura dela. A galera conta muito com a torcida de vocês. Com carinho, com apoio e com a paciência também, viu gente? Alô pessoal do portal Art Blitz. Eu espero vocês pra assistirem o programa Super Chefs Celebridade. Torçam por mim, porque eu não quero mais sofrer bullying na cozinha. Um beijo. Tá todo mundo aqui com uma faca afiada. Pronto pra preparar um bom prato pra apresentar pra vocês. Espero que vocês gostem. Fiquem ligados. E até. Achei. 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 Legenda Adriana Zanotto